Eu quero saber que escola você vai sair. Eu? Ah, eu vou descansar. Ah, como descansar? Descansar. Carnaval, tem que pular, eu também vou descansar. Você vai descansar? Não, você nem descansa e nem pula se for o caso. Vem pra Shop 370. Olha, o preço de carnaval. Últimos dias de liquidação, aproveita. Aproveita. Olha só que belezinha. Pro neném, olha que graça. Regata bebê e camiseta bebê. E shortinho também, bebê R$ 1,90. Ai, que bonitinho, gente. Olha pra gente. Blusinha, alcinha, R$ 3,90, várias cores. R$ 3,90. Camiseta já chegando, manga longa, bebê. Ah, não, infantil. É, infantil R$ 3,90 e regata de viscose R$ 3,90. Blusinha, turma da malha. Olha, bordada, gente. Infantil, R$ 4,90. R$ 4,90? E shortinho também R$ 4,90. Camiseta adulto R$ 4,90. Que belezinha, hein, gente? Conjuntinho infantil R$ 5,90. Regata de malha R$ 5,90. E bermuda, viscose R$ 5,90. Aqui também R$ 6,90. Ai, que beleza, gente. Falta de coleção bebê. Vestidinho. R$ 6,90. R$ 6,90? R$ 6,90. E aqui também outra camiseta por R$ 6,90. Não tô falando, não é doida? É. Vem pular teu carnaval aqui. Olha, eu te garanto que não vai faltar confete. Não vai, né, gente? Serpentina. Você providenciando, hein, gente? Confete, serpentina. Vem fazer teu carnaval aqui. Você sai com o carro lotado de mercadoria e pagou pouco. Você quer baile melhor do que esse? Rua com Lisboa. 245, nosso telefone é 217-9374. Acima de 50, metade à vista, metade 30 dias. Olha, Mayu, vem aí, gente.